Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí de muitas especulações que os fãs aí de Kimetsu no Yerba estava fazendo sobre o filme. Por que Bucky? O que acontece? Muitos canais e também muitos sites aí de entretenimento em relação a animes e também aí no caso muitos vídeos no YouTube, muitos youtubers também falaram que o filme chegaria ao Brasil no dia 22 de abril. E eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de abril, explicando para vocês aí no caso quando a Konichiwa Festival trouxe esse filme para o México, eles disseram em seu Twitter esse filme vai se iniciar no México e também na América Latina. Quer dizer, no caso o primeiro seria no México, que o lançamento foi ontem. Se você colocar aí no caso Konichiwa Festival no Instagram, você vai ver aí que várias pessoas assistiram o filme no México, o filme de Kimetsu no Yerba, para depois vir para a América Latina onde se o Brasil aí, no caso o Brasil enquadra na América Latina. Mas também lembrando pessoal, não só a América Latina, é vários outros países. Então assim, o lançamento no dia 22 de abril foi só no México, do filme aí só no México, beleza? Então essa aí é a primeira pergunta respondida aí dos fãs. Então continuando, no dia 23 aí no caso hoje é o lançamento do filme nos Estados Unidos. Muitas das pessoas confundiram aí dia 22 e 23 com os lançamentos do filme de Kimetsu no Yerba. Mas não é no Brasil, repetindo, não é no Brasil. 22 de abril foi no México, 23 aí no caso hoje nos Estados Unidos. Aí vocês me perguntam, poxa Buck, e o Brasil? Por que muitas pessoas estão fazendo aí vídeo que ia lançar no dia 22, ia lançar no dia 23? Galera, as únicas informações que eu tenho aí oficial é da UCI Cinemas. Que aí no site oficial deles, eles têm a data prevista de estreia que será aí dia 20 do 5. Aí dia 20 de maio desse ano. Que primeiramente, como eu disse nos meus vídeos anteriores, o primeiro lançamento aí do filme de Kimetsu no Yerba vai ser nos cinemas. Galera, repetindo, nos cinemas. Não vai ser aí em plataforma de streamer. É muito difícil. Pode acontecer de ter aí na plataforma de streamer. Mas não vai ser aí HD, não vai ser uma imagem perfeita, não vai ser um áudio perfeito. Mas então, repetindo galera, na UCI Cinemas, eles colocaram a data dia 20 do 5 de 2021. E para eles estipularem a data, obviamente, eles estipularam aí, no caso, se em maio o cinema estiver aberto, vai ser o lançamento de dia 20 do 5. E para eles estipularem essa data, obviamente aí, eles estariam com o filme em mãos. Porque ninguém é bobo aí de estipular uma data, sendo que não estaria com o filme em mãos. E também que Kimetsu no Yerba vem sendo um filme bem restrito em relação a isso. Então, acredito que no caso, eles tenham o filme em mãos. E também eles não chegam aí a espalhar falando, ah, a gente tá com o filme. Tá, não, só falou. A data prevista de estreia é dia 20 do 5 de 2021. Aí você fala, poxa, Bucky, mas não tem nada aí que eu possa ver o filme. Eu quero pelo menos ver. Depois, quando eu lançar no cinema, eu vou ver de novo. Então, galera, hoje eu estava mexendo no Facebook. E eu achei aí alguém que postou o filme completo. E, galera, eu vi o filme de novo. E eu vou ser bem sincero. É o melhor áudio que eu achei. E também a melhor qualidade de imagem. Eu recomendo todos vocês assistirem. Está muito perfeito. Foi o melhor imagem, repetindo, o melhor imagem, a melhor qualidade de imagem. E o melhor áudio que tiver aí disponível do filme e até agora. E no caso aí também a legenda está muito boa. Então aí eu vou deixar o primeiro link da descrição aí, no caso. Essa postagem do Facebook que fizeram para todos vocês assistirem. E você fala, poxa, Bucky, eu não tenho Facebook. Beleza, então no segundo link da descrição, eu vou deixar aí para vocês baixarem o filme Media Fire. Vocês aí pelo computador ou até mesmo pelo celular. Beleza? Porque eu não sei se você que está assistindo esse vídeo é novo aqui no canal. Então eu estou disponibilizando isso para todos vocês. Então continuando, o terceiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky. E o quarto link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Beleza? Então galera, eu conto com a ajuda de vocês com a inscrição e também ativa o sininho. Galera, por favor, tem que ativar o sininho. Vocês que estão ativando aí a inscrição, ativa também o sininho. Deixa também aí galera, seu likezão, que a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes. E também compartilhe com todos os seus amigos. E também aí comenta no vídeo que todos os comentários aí do vídeo eu vou deixar um like e um coração. Beleza? E também pergunte o que quiser. E no caso nos grupos, tanto do Discord como do WhatsApp, eu vou estar lá. Então só resumindo aí na descrição, o primeiro link vai ser aí no caso do Facebook, o vídeo aí do filme do Facebook. O segundo link é para vocês baixarem Mediafire, o terceiro link é o grupo do Discord e o quarto link é o grupo do WhatsApp. Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau tchau.